Eu dou a cara por este projeto porque acredito profundamente nele. O World Lifestyle é exatamente aquilo em que eu acredito. Temos que contribuir, temos que dar, temos que dar de nós e do nosso tempo. É um prémio, é uma exposição de marcas de prestígio e temos que votar e contribuir para esta causa, porque vale a pena.